O medo é o principal sentimento dos moradores. Isso é um terror, mulher, que eles estão fazendo no nosso bairro aqui. É demais a coisa dessa. As imagens do circuito interno deste supermercado registrou uma das ações praticadas pelos bandidos. Quatro homens chegaram em duas motocicletas, uma bróis vermelha e uma fã preta, que foram tomadas de assalto. Dois entram no supermercado, baixam as portas e rendem o caixa, apontando uma arma e pedindo o dinheiro. Na saída, os bandidos disparam dois tiros para trás. Maria Pereira Silva foi baleada no pé direito e socorrida pelo SAMU. De acordo com os policiais, o grupo armado realizou três assaltos e levou cerca de R$ 650, um violão e um aparelho celular. Eles agem sempre da mesma forma. Enquanto um fica com a moto ligada para agilizar a fuga, o outro entra no estabelecimento e realiza o assalto. Um dos suspeitos de estar envolvido no arrastão, Kennedy Carvalho de Paula, foi preso ontem à noite. Já tem passagens na polícia. A polícia está analisando as imagens para comprovar o envolvimento no crime. Os detalhes, como tatuagens e roupas utilizadas no assalto, também estão sendo observados. Ele está com o mesmo short na ação, a mesma sandália, segundo as vítimas. Ele nem se preocupou em fazer a troca. O motor da moto, ele disse que a moto não funcionava. A moto está quente, o motor quente, ele chegou justamente em casa logo após o cometimento do delito. Na tarde de ontem, quatro suspeitos de fazer parte da quadrilha que assaltou cinco estabelecimentos comerciais e sete motos foram presos. A operação continua por tempo indeterminado.